Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou te contar sobre a Lei de Pareto do 80-20 e o exercício com três passos poderosos para você salvar o seu estilo de vida. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E a minha missão aqui no canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, você poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões aí na conta. Então, a Lei de Pareto foi criada pelo economista italiano Vilfredo Pareto lá no século XX e ela traz aí uma observação empírica e alguns estudos que ele fez ao longo de sua vida trazendo o conceito de que 20% dos nossos esforços resultam em 80% dos nossos resultados. E essa lógica, às vezes, pode ser de 10 para 90, de 1 para 99, 5 para 95, pouco importa. A ideia aqui é que há um desequilíbrio em relação ao esforço que você faz e os resultados que você colhe. E a ideia é que se você for sábio o suficiente, você sempre vai concentrar a sua energia nesses 20%, seja no seu negócio, concentrando nos 20% dos seus melhores clientes, seja no 20% daqueles produtos mais rentáveis, seja no 20% das tarefas que te trazem mais resultado, seja nos 20% das características do seu produto para você melhorar. Enfim, a ideia é que você não só aplique isso no seu negócio, mas também na sua vida pessoal. Mas por que isso é tão importante? Simplesmente, o nosso bem mais valioso e escasso é o tempo. Então, se a gente souber aplicar bem o tempo e a nossa energia nesses 20% que mais importam, a gente aumenta as chances de ter sucesso na vida e nos negócios. Eu já conhecia esse conceito da Lei de Pareto, mas depois de ler o livro do Richard Koch, O Princípio 80-20, ficou ainda mais claro como aplicar isso não só nos negócios, mas para a minha vida pessoal. Então, agora eu vou compartilhar com você algumas reflexões e um exercício com 3 passos que me ajudaram a integrar vários desses conceitos e reinventaram o meu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Então, o primeiro passo é você fazer uma breve análise de onde você está. Você está satisfeito com 80%, pelo menos, do seu estilo de vida hoje? Vamos fazer esses exercícios juntos, dê pausa aí no vídeo, pegue papel e caneta e vamos responder algumas perguntas aqui. Você está vivendo com as pessoas certas ao seu redor? Você está vivendo no lugar certo? Você está morando no lugar certo? Você está trabalhando a quantidade de horas correta para liberar aí também energia para sua família, seus amigos e outras necessidades sociais? Você consegue se exercitar e meditar quando você quer? Seu estilo de vida te permite ser criativo e expressar o seu maior potencial? Você tem liberdade financeira e não se preocupa em ter dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês? Você vê constantemente seus amigos mais próximos? Você está satisfeito com o número de viagens aí na sua vida? Esse seu estilo de vida também é ideal para o seu parceiro ou parceira? Você tem tudo o que você precisa agora? Então, essas perguntas vão te ajudar a ter consciência para saber onde você está, porque esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é você pensar no passado e analisar quais são aqueles 20% de momentos que te trouxeram os 80% de mais felicidade na sua vida. Ou seja, você vai agora pegar e analisar esses momentos de alta felicidade para entender quais foram os critérios em comum. No livro, o autor usa a expressão ilhas de felicidade, que são aqueles momentos, aqueles períodos da vida que contribuíram de forma desproporcional para a sua felicidade. Então, pare um pouquinho, reflita sobre eles e pense. O que aconteceu? Como que você se sentiu? Quem eram as pessoas próximas de você nesses momentos? Com quais valores você estava vivendo de maneira alinhada? Então, vamos pegar meu exemplo, né? Uma das minhas ilhas de felicidade foi quando eu fui campeão mundial de vôlei de praia. Então, analisando esse período, eu vi que eu viajava pelo mundo fazendo a minha arte, eu visitava lugares incríveis de praia, eu estava sempre me exercitando e equilibrado com o meu corpo, eu consegui me superar e dar orgulho para a minha família, para os meus amigos e para o meu país também, representando o Brasil. Eu me sentia no auge da minha arte invencível, no topo ali do que eu estava fazendo. Olha! Estava sempre rodeado de amigos e da minha segunda família, que era a minha equipe. Minha primeira família estava sempre presente, me apoiando, participando dos torneios, meu pai e minha mãe ali me acompanhando em todos esses momentos. Eu estava 100% aliado com os meus valores de crescimento contínuo, onde eu sempre estava treinando mais, superando os meus limites. A questão da exploração, por estar viajando pelo mundo, explorando novas culturas e saindo constantemente da minha zona de conforto. A saúde e a vitalidade estavam ali muito presentes também, assim como a minha paixão e o amor pelo esporte naquele momento. E assim vai, né? Você vai conseguir identificar características e agora fica fácil pra mim de replicar vários desses critérios aí em outros momentos da minha vida, porque analisando as outras ilhas de felicidade eu consigo identificar várias coisas em comum. E assim como eu fiz esse exercício aqui, exemplificando rapidamente, você deve fazer o mesmo, identificar outras ilhas de felicidade da sua vida, descrevê-las no detalhe e assim, aos poucos, você vai ser capaz de identificar essas características que foram responsáveis por 80% da sua felicidade nesses 20% de períodos tão especiais aí no seu caminhar. E o terceiro passo é simplesmente você agora, tendo identificado todas essas características, você replicá-las no seu estilo de vida, pra criar novas ilhas de felicidade, quem sabe até um continente de felicidade aí, onde você consiga ter uma vida alinhada com tudo aquilo que realmente teve um aporte muito grande de felicidade na sua vida. E a felicidade é que nem o cérebro, se você não exercita, ela atrofia. Então agora você precisa realmente se botar em ação e replicar todas essas características em diversos ambientes e ciclos aí da sua vida, seja num novo negócio, seja na sua carreira, seja no início de uma nova família aí que você esteja criando, você precisa ter esse foco, essa atenção, para sempre trazer os 20% que vão te trazer mais resultados, porque assim você vai moldando o novo mindset, o novo estilo de lidar com as coisas, com mais foco, com mais concentração de energia, sem desperdício, porque dessa forma você vai conseguir reinventar o seu estilo de vida com muito mais produtividade, com muito mais resultado e com muito mais eficácia pra você desenhar o futuro ideal pra ti. Então é isso, fica aqui o desafio pra você rever esse vídeo. Se você não teve a oportunidade de fazer o exercício, pega papel e lápis, faça esses três passos, tenha essa reflexão, identifique suas ilhas de felicidade e depois replique todas essas características no seu dia a dia pra você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Se você curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera e dê seu comentário aqui com o resultado do seu desafio, dizendo se você está satisfeito com mais de 80% da sua vida ou não, porque daí outras pessoas vão poder comentar e trazer um pouco dos seus aprendizados também. E se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampeborges, que lá eu venho compartilhando meus hacks diários, seja pelos stories, hacks de produtividade, de viagens, de minimalismo, e também as minhas fotos aí pelo mundo, com sempre pílulas de sabedoria, de livros que eu venho lendo, de quotes aí interessantes que possam te inspirar. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito desse conceito sobre o multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, reinventar aí seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, sem ter necessariamente os milhões na conta. Então espero que você curta e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí